Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Thalia radicaliza e aparece de visual novo para este 2019. Conferam a seguir. Eugênia Silva Aos 47 anos, Thalia é uma das cantoras mais populares do mundo. Nas redes sociais, a mexicana tem milhões de seguidores na rede, onde compartilha conteúdo de sua carreira, família e também imagens de sua aparência. Começando o ano, Thalia surpreendeu a todos, mudando radicalmente seu visual, enchendo-se de elogios. Aparentemente, a atriz está começando o ano da melhor maneira possível e com um visual novo neste fim de semana. A cantora apareceu com uma nova mudança de visual que lembraram seus personagens emblemáticos, Maria do Bairro e Marimar, onde ela estava linda e continua a fazê-lo a cada momento. Veja só! A cantora mexicana também surpreendeu seus seguidores postando uma foto nua. A selfie, que mostra a parte superior do corpo da famosa, também mostra algumas marcas redondas nas costas. Thalia optou por um tratamento alternativo chamado Curp Therapy. E no final, colocou a imagem nos stories de Instagram, mostrando suas costas nuas e sua figura estilizada nas costas. Você sabe o que é Curp Therapy? É chamado de Ventosaterapia. É uma técnica de medicina alternativa da China que evita aliviar várias doenças, promovendo a circulação do sangue. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Não esquece de comentar abaixo o que vocês acharam, tá certo? Se inscreva no nosso canal para mais novidades. Conheça nosso canal Fala Gênio, nosso site. O link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.